Depois do deputado Marcelo Freixo e a deputada Clarissa Garotinho. Senhor Presidente, senhoras e senhores, aos professores e funcionários da Faietec, obrigado pela presença de todos e todas. A presença de vocês é fundamental. Dizer, presidente, que, primeiro ponto, para não ser repetitivo em relação aos deputados que me antecederam, debate de plano de cargos não é debate de reajuste salarial. São duas coisas distintas. O debate do reajuste, evidente que nós podemos fazer, evidente que muitos da categoria podem entender que esse plano é melhor ou é pior, conforme o reajuste apresentado de conquista nesse momento. Mas não é esse o debate central de um plano de cargos, carreira e salário. A gente está falando de uma perspectiva. Essa é a questão central, não é agora, é um plano. Qual é a concepção de carreira que se tem? E aí, quando nós olhamos o plano apresentado pelo governo, é um plano ruim. É um plano ruim. É um plano que não contempla nem funcionários e nem professores. Não foram poucos os momentos esse ano que os profissionais da FAETEC estiveram aqui nessa casa. Todos os deputados lembram perfeitamente esse ano, em vários momentos, essas faixas que foram renovadas para hoje. Mas essas faixas, falando da necessidade do plano de cargos e salários já, ficaram presentes aqui nessas galerias. Foram muitos os debates da categoria, feitas na secretaria e na direção da FAETEC. Mas, estranhamente, deputado Conte, o plano que se apresenta hoje para o nosso voto e para a nossa análise, não é o plano acumulado do debate dos professores e funcionários. não é, é um outro. O que é muito estranho, deputado Paulo Ramos, porque há um acúmulo de debate, aí, de repente, vem a ser plague, através do secretário Sérgio Rui, e apresenta um plano que não condiz com o acúmulo dos debates feitos pelos profissionais. E é sobre esse plano que nós estamos agora apresentando um conjunto enorme de emendas para tentar se aproximar do plano anterior que esse governo não pautou nessa casa. Então, é temerário fazer isso com as luzes apagando. Esse ano, é verdade que é preocupante. O Colégio de Líderes amanhã vai ter uma enorme responsabilidade. E, óbvio, seguindo a tradição dessa casa, eu espero que os representantes da Faietec, dos profissionais da Faietec, possam acompanhar e participar do Colégio de Líderes, o que é fundamental, para que a gente possa fazer o amplo debate. Por exemplo, eu não quero entrar nos detalhes de cada uma das emendas, porque foram muitas e apresentamos em conjunto. Os deputados, que são membros da comissão, fizemos o esforço de apresentar em conjunto para não ter emendas de deputado A, B ou C. São emendas de consenso entre um conjunto de grandes deputados. Mas algumas questões são centrais. Por exemplo, esse plano apresentado pelo governo, ele é um plano preconceituoso em relação aos funcionários. Ele é absolutamente preconceituoso. porque não prevê a progressão do plano por titulação para funcionário. E aí entra um debate de fundo dos mais importantes que não se restringe a Faietec. Porque a concepção do secretário, e não é a concepção só da CEPLAG, infelizmente, é de que a profissão fim da educação é só do professor, não é a do funcionário. Como se a do funcionário fosse meio. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Eu quero dizer que todos os funcionários são tão educadores quanto qualquer professor. Quanto qualquer professor. Só que essa é uma discussão superada há muitos anos. Essa é uma discussão primária. Essa é uma discussão que não se faz mais em qualquer lugar, com o mínimo de acúmulo de debate pedagógico. Mas tem um plano de fundo que diz respeito às terceirizações, que diz respeito às privatizações. Porque quando você não considera o funcionário como uma carreira pedagógica, você passa a terceirizar essas funções, que é o que já acontece hoje em diversas escolas públicas do Rio de Janeiro. É só olhar para as escolas públicas. Então, evidente, professores que foram com seus cargos foram colocados em extinção. Mas eles continuam trabalhando. Eles não foram extintos, não foram abduzidos. Pelo menos pelo que eu percebo aqui, não. Tem vários aqui. Olha, eles... O cargo está em extinção. Mas eles têm que ter uma progressão, porque eles continuam trabalhando. Por que não estão contemplados? Então, deputados, são elementos simples. São elementos que já havia acúmulo na categoria para que esse plano pudesse chegar aqui mais próximo do desejo desses educadores. Eu não aceito que a gente faça um debate restrito ao percentual. Se é de 32 para um, se é de 20 e pouco para outro. Eu quero 32 para todo mundo, mas quero ir além. Eu quero discutir o plano. Eu quero discutir a concepção de carreira. Eu quero discutir a perspectiva que não está contemplada nesse plano. Esse é o debate central e que a gente não pode cair em nenhuma armadilha. Essa é a questão. Então, presidente, para encerrar, o Colégio de Líderes amanhã tem uma enorme importância para que a gente possa corrigir um plano que veio para cá atendendo únicamente e exclusivamente o desejo da CEPLAG. não atende o desejo da Faietec, nem dos seus profissionais, nem dos seus alunos. Obrigado.